Ainda hoje me lembro, quando eu era pequeninho Todo ano em Natal eu levantava cedinho Lá em cima do fogão ia ver meu sapatinho Dentro dele eu encontrava todo ano um brinquedinho Eu já tinha oito anos, mas ainda tinha fé Eu ainda acreditava no dar de Papai Noel E num dia de Natal, cedinho eu tava de pé Fui visitar o sapatinho, juro que chorei até Dentro do meu sapatinho, brinquedo não encontrei Somente tinha dois livros chorando a meu pai mostrei Foi o último presente que em Natal eu ganhei Dois presentes de valor que nunca me esquecerei O era uma cartilha, com ela aprendi a ler O primeiro que aprendi foi o lindo ABC Outro era o catecismo que me ensinou a viver A sagrada lei divina nele eu vim a conhecer Santa lei que eu aprendi Foi Jesus quem escreveu Ele pra salvar o mundo Pregado na cruz morreu Vinte e cinco de dezembro Na manjedoura nasceu Salve o dia de Natal De Jesus, filho de Deus